Quando que realmente vocês falaram, pô? Claro que é aquela história, né? Quem tá ali dentro às vezes não sente de cada etapa quanto quem tá ali fora. Já teve algum momento que vocês falaram, pô? O negócio mudou, agora... O patamar da história mudou. Teve esse momento que vocês falaram, cara? Teve, cara. Foi até essa pergunta boa. Aconteceu, né, mano? Então, antes de chegar no Aconteceu, eu vou contar uma história antes. Claro. Gravamos em 2018 nosso primeiro CD ao vivo. Porra, na maior correria nossa. A gente investindo, né? Dos shows que fazíamos na época e tal. Na época não teve nenhum investidor, se eu não me engano. Foi nós por nós. Ele não tava no escritório ainda. Não, não, não. Era caixinha. Era caixinha. A gente, pô, cada show que a gente fazia na época era... A gente só pegava passagem, pô. Era 20 reais pra cada um. E o resto era caixinha pra pagar os músicos e tal. E o que sobrasse, pô, pra gente investir nesse projeto. Foi o nosso primeiro projeto. O caixinha lá em 2018 era bem menor, né? Era, era. Era nem um caixinha. Era ajuda de boost, tá? Ajuda de boost. Porra, é... E nessa época aí fizemos esse projeto e teve duas músicas. Foi a Liga e a Briga de Paixão, que ficou muito tocada no Sul. Porra, no Sul, mano, a gente chegou no Sul. Através desse projeto começamos a viajar. E no Sul, quando a gente chegou, foi aquela parada meio surpresa, tá ligado? Tipo, caramba, a gente não sabia que a gente era tão querido, mano, sabe? Isso digital ou tinha rádio lá também, ou não? Não, digital, digital. Nunca tinha nem investido rádio lá. Nada, nada. Não, nada, nada. E, pô, o povo realmente consumia nosso trampo, nosso projeto. Porra, então dali a gente começou a, tipo assim, acreditar, sabe? É... E durante esse tempo, antes de acontecer o projeto Onde Tudo Começou, na Quarta do Pombal, que foi 2019, e isso, nesse período, a gente sempre ouvia, mano, tipo, cara, vocês... É o grupo da bola. Vocês estão na bola, mano, é o grupo da vez. Pô, vocês estão na porta. Mas se a gente for ouvir essa parada, mano, ó... Anos e anos, cara. Tipo, aí a gente se perguntava o que é isso aí, mano. É que a gente tá sofrendo, né? Tá sofrendo aqui dentro e a gente... É o grupo da vez, cara. E, tipo assim, a gente ouvia isso dos grandes, né? O pessoal que tinha uma expressão maior na época. A gente falou assim, tá bom, se a gente realmente é o grupo da bola, mano, a gente tá na porta, então por que a gente, porra, não vem aqui e dá a mão e, porra, mostra a porta pra gente. Que porta é essa? Então, mano, a gente falou com essa parada. Só que, porra, a gente, caramba, mano, nós vamos continuar fazendo o nosso trampo. E... Ninguém apadriou esse ponto na época. Não, mano. Não. Ainda não. Não. Mas só que tinha esse lance, assim, graças a Deus, a cada ano, que se passava, a gente ouvia isso. Mas sempre aconteceu alguma parada. Por exemplo, eu tô com essa parada no talento. Aí, no ano seguinte, a gente conseguiu gravar esse CD ao vivo. Aí, no ano seguinte... Aí, a gente fez o ferrujo em casa. É, começou a viajar pros lugares, assim, e a galera tava dando, tipo, uma resposta. Mas aquele... X na questão pra tu chegar na parada e fazer acontecer, a gente tava procurando e a gente não conseguiu deixar.